Oração de filhos criando, coração sem poder Vai mulher larga no alívio, de bocinha se fuder Nas viradas de uma casa, o rio é o pastor a mão Moça bonita não me prende E eu pulo seu coração, camarão E eu viva meu Deus, camarão E eu viva meu mestre, camarão E eu venci, oh camarão Dona Maria, como vai você? 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 O que é pronto? O Bahia começa a comer, o Bahia termina eleita O Bahia começa a comer, o Bahia termina eleita O Bahia começa a comer, o Bahia termina eleita O Bahia começa a comer, o Bahia termina eleita O Bahia começa a comer, o Bahia termina eleita O Bahia começa a comer, o Bahia termina eleita O Bahia começa a comer, o Bahia termina eleita O Bahia começa a comer, o Bahia termina eleita O Bahia começa a comer, o Bahia termina eleita 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 O Bahia que na rotina eleita O Bahia comercial O Bahia ankha O Bahia A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL